E pegando de supetão assim, nada combinado, a gente ia fazer um desafio musical, mas vocês já meteram um cover, não dá pra fazer uma palhinha de nada aí, coisa mínima de blink aí? Pô, claro que dá, qualquer uma aí. É um damage aí. É dó maior, dó maior. O que é que eu faço em baixo? É dó... Vamos aí. É dó maior, dó maior, dó maior. E aí Música Música Valeu! E faz ao vivo, velho! Música 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 Música